São cerca de 2 mil servidores públicos nascidos entre janeiro e março que tiveram o pagamento suspenso porque não realizaram a prova de vida em 2023. Ele é feito no aplicativo meu RPPS, ele vai baixar o aplicativo nas plataformas digitais Android ou iOS, vai fazer o login com seu CPF e uma senha, que já é para ter sido previamente cadastrada, tendo em vista que esse programa vem desde o ano de 2021, e vai operacionalizar tirando uma foto frente e veste do documento oficial com foto e depois um autorretrato, a selfie. Com a suspensão do benefício, os servidores têm 60 dias para comprovarem que estão vivos. Quem não fizer a atualização não vai ter o dinheiro creditado nas contas a partir do dia 26 de junho, quando começa o pagamento da primeira faixa. Consegue verificar no contra-cheque, ele acessa o contra-cheque pelo site do governo do estado, ele vai ver o contra-cheque, mas o crédito não vai ser efetivado na conta em razão do bloqueio do pagamento. Para realizar a prova de vida, servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e militares da reserva precisam baixar o aplicativo RPPS nas lojas virtuais. O processo é prático, rápido e gratuito. Se esses servidores públicos tiverem alguma dificuldade de fazer esse procedimento em casa, eles podem vir à sede do Piauí Preve, que fica aqui na zona sul de Teresina. Há uma equipe preparada para agilizar o atendimento. Se os servidores não realizarem a prova de vida, vão ter o benefício suspenso e, em 60 dias, vão precisar fazer um procedimento administrativo para receberem o pagamento. Esse ano nós implementamos de uma maneira mais fácil, mais simples, através do nosso aplicativo, para facilitar a vida do servidor, que às vezes não consegue vir até aqui. E mesmo vindo aqui, a gente realiza através do nosso aplicativo. Então, eu faço um pedido especial, agora que todos os servidores, apresentados e pensionistas, possam fazer essa prova de vida e evitar o bloqueio do pagamento. Para servidores acamados, há outra alternativa. No caso dos acamados, eles devem entrar através de um e-mail que foi disponibilizado, que é o provadevida, arroba, piauipreve.pi.gov.br, com o documento de identidade, contra-cheque e um laudo médico atualizado, informando a impossibilidade de realizar a prova de vida, devendo constar o CID.